Luz, Décor e Ação Luminosa, Reprodução de Cor e Outros Benefícios que a luz do sol traz Algumas ainda as lâmpadas em LED não chegaram, mas estão bem próximas mesmo Então tem vários debates de reprodução de cor bem mais avançados Como a gente já falou de RC, já falamos do R9 e tem outros aí Nessas saturações de cor do LED que está por vir Tem um vídeo que a gente fez aí, que foi sensacional Foi da iluminação do Festival de Luzes lá de Berlim Vou pôr aqui de novo para vocês relembrarem Eu apelidei dos Grafiteiros da Luz Que é uma técnica de cenografia Até que um amigo ali deu um toque, me ensinou um pouquinho, esclarecer E aí nessa viagem, que foi uma realização de um sonho Eu fui juntando aos poucos aqui, que eu fiz em setembro do ano passado E juntei algumas imagens aqui de luz e sombra, inspirações E quando a gente fala de luz e sombra, a gente tem tanto a questão da cor em si A angulação, que às vezes o sol está vindo por conta de um prédio E aquela angulação bate numa superfície que gera sombra Então o efeito da sombra Então vai ter imagem aqui que até eu tirei do mesmo local em horários diferentes E a gente vê o efeito da luz De forma a inspirar a reproduzir isso nos projetos Então para você que especifica iluminação, trabalha com iluminação Então se inspire, vá, veja artes, veja arquitetura, viaje Vai armazenando esse conhecimento, essa visão que nós temos A cultura faz parte Não vamos fazer receitas prontas, que é o que muitos têm feito E muitos crentes têm procurado Então iluminação, não existe receita pronta Várias pessoas me perguntam dia a dia e eu respondo todos E falam, ó, depende do caso Parece que ficou uma resposta padrão Mas não Realmente depende, mas não Não tem uma receita pronta Então vamos lá, vou mostrar algumas fotinhos aqui Eu comecei a viagem lá em Munique e tal E aqui é um parque que tem lá E bem na entrada do parque você tem um efeito da luz entrando E ficou os rasgos de luz, assim, de luz e sombra inclinado E essa inclinação deve-se por conta do sol Então imaginando esse efeito de luz e sombra Já me vem ideias de sanca com luz indireta Já vem algum trabalho com perfil Me vem também balizadores no corredor fazendo faixa de luz Bem, depois nas andanças aqui Esse aqui é até na frente de um prédio que está escrito Osma também em Munique Está o facho das fontes de água aqui Então a luz do sol está bem aquele sol do meio-dia incidente em cima mesmo Então o efeito de luz na água ficou bem legal Bem o efeito natural da luz do sol Então a gente é sempre uma luz, nesse caso eu imagino luz pontual de spots Que vai pontuar algo que você queira Nesse caso é uma água, mas pode ser um vaso, um objeto, um quadro Então nesse caso ele está bem pontual, bem incidente ali a luz do sol Saindo de Munique, continuando Eu fiz lá umas sete cidades, se não me falha a memória E aí de lá logo uma, duas horas de carro A gente vai para uma cidade que tem o castelo Que é baseado no castelo, arquitetura da princesa da Disney Então a gente foi lá ver e tal E tem bastante sombra ao redor do castelo Porque é um castelo alto Então na imagem aí vocês vão ver que ele até parece escuro Apesar de estar um dia claro Mas você embaixo ali no térreo Ele fica escuro E dependendo de onde vem o sol Você tem aquela luz rebatendo nos revestimentos As pedras das torres Me lembro um pouco as torres do xadrez aqui nas pontas É tudo inspiração E lá do alto, você tem aqui uma vista A cidade, remete a uma cidade camponesa Bastante gramado, bem plano Assim a cidade e essa vista toda aí Eu digo que um dos segredos da iluminação É você trabalhar a sombra Então porque quando você vai Eu falo bastante aqui do queijo suíço e tal Muito spot, porque você põe tanto spot próximo Que aquela A incidência de luz Basicamente das lâmpadas Ela sempre vai abrir um facho triangular E aí vai diminuir os Ou mais fechado ou mais aberto Então quando eu tenho fachos médio aberto Esses fachos vão se encontrar Então eu estou vindo um aqui E o outro facho em coma Quando você vê, você só tem uma luz inteira Se for pra ter uma luz uniforme e tal Vão pôr uma placa de LED A sanca Indireta e põe uma fita power LED Luminárias, retilíneas, perfis Aí você tem uma luz uniforme Eu não preciso de vários Spot pontual, como o nome já diz É para pontuar algo Para dar destaque a algo E até a gente aprendeu no Feng Shui A gente fez a entrevista aí também Tem aqui um videozinho sobre o Feng Shui O ponto ar também tem uma questão De você intensificar, energizar aquele ponto Você vai dar um destaque a um ponto Então a gente tem até conceitos aqui milenares Na hora que eu fico vendo paisagens assim Nesse caso que eu tive o privilégio aí De poder ver de perto A gente... Eu fico observando, né? Parece meio paranóico Mas a gente está admirando a natureza Vamos respirar, vamos ver as estrelas Depois a gente passou por uma cidade aqui Chamada Wildenberg Tem aqui o terminal de trem Tem a faculdade Lá o pessoal anda bastante de bicicleta E tem bastante arquitetura antiga É como se fosse um castelo É um outro tipo de castelo Mais medieval assim E foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial Até porque a Alemanha foi ali o berço da guerra Então ela teve a infelicidade de ser atingida Muitas cidades foram devastadas E esse felizmente a maior parte ficou de pé ali Mas tem um... E eu achei sensacional Eu estou vendo aqui uma foto do lago No centro, né? Que corta a cidade Tem detalhes aqui com árvores No caminho aqui Numa trilhazinha que a gente fez A perto do lago Então a gente vê o efeito de luz e sombra Falando aqui luz e planta e paisagismo Eu adoro essas luzes que vem do sol E faz essa sombra na árvore E a gente até tem debatido um pouco Até bastante pessoalmente aqui Nos cafés com conteúdo da Emporio Luz A questão de usar a luz verde no paisagismo Então, meu, não use luz verde A luz verde Ela atrapalha até na fotossíntese da planta Você vai ver todas as folhas e flores Tudo igual Você não vai ver textura de nada Você não vê as diferenças de tonalidades E para ajudar Você ainda ajuda a espantar os animais Que você pode Uma questão de espectro de cor Ele não ser atraído por aquela luz Então, porque você vai ver qual que é a cor Agora pegando a perguntinha para você Qual que é a cor da luz do sol? Ela é verde? Eu acho que nem em Marte é verde A gente vê os desenhos marcianos ver Não, ela é amarela Então, se você quer destacar a iluminação ali do paisagismo Ou quando é pontual Vamos por amarelo Aí a gente tem as tonalidades de amarelo para ser utilizado Mas dificilmente você vai ter uma luz pontual Com destaque numa luz 6500K Pegando aqui vários prédios Tem bastante rugosidades a Alemanha Como são as chamadas civilizações antigas, né? O velho mundo Então você tem muita construção aí de centenas de anos As ruas de Paralipípedo e tal Então você vê toda aquela luz ali do sol no Paralipípedo Você vê os relevos E eu acho sensacional Esses telhadinhos alemães cortados A gente tem aqui um pouquinho em Campos do Jordão E algumas cidades do sul Esse telhadinho é uma curiosidade Nada a ver com iluminação Eles são feitos assim porque É para a neve cair mais fácil Então é uma questão de arquitetura por necessidade Ó, aqui já é uma foto do... Agora que eu cheguei na foto aqui do castelo É... Aqui eu estava em cima, num mirante Lá em cima tem essa ponte Então ela faz um efeito de luz e sombra Tem os arcos aqui, né? Para o lago Eu acho legal esse efeito aqui Olha, ele está uma parte iluminada, outra não Tudo isso é o sol, cara Não tem nada de iluminação artificial A vista lá de cima Aqui a ponta, ó Que eu comentei do... Da guerra A parte que foi bombardeada Então... Mas olha, tijolinho Tem bastante tijolinho em pedra Cara, com uma luz pontual Lavando essas pedras Num projeto... Vamos dizer que está em alta aí, urbana Você que tem aí uma barbearia Que tem uma parede com tijolo aparente Cara, coloque aí Tem bastante pessoal de barbearia entrando em contato Valoriza ali com luz pontual ao redor Mandar um abraço aí para o pessoal aí de Goiânia Que mandou mensagem Pessoal aí de São Paulo também A gente tem trocado umas ideias aí Olha lá Então você tem um castelo aqui Esse foi um... Esse foi um... É engraçado Eu fiquei admirando os tijolos E as luzes e sombras emitidas pelo... Então aqui tem imagens aí do castelo A sombra refletida no gramado E aí eu fiquei um tempo Depois na volta eu tirei mais um pouquinho de foto E aí é o mesmo lugar Só que a luz já tem um pouquinho de diferença A gente tem a luz geral do sol Que está iluminando tudo E ao mesmo tempo por ter as alturas E também depende a hora, né? Porque o sol vai nascendo e se põe Então dependendo... Imagina que eu estou aqui no castelo O sol nasceu A luz emitida está vindo em uma angulação aqui A gente existe angulações em spots Então, pô, eu vou trabalhar uma angulação Os fachos, os spots Existem spots que já tem Você embute ele E ele já está feito para uma iluminação Para inclinar ali a 45 graus, por exemplo Então ele já sai de lado Isso se você tem um quadro aqui na parede Você ilumina ele certinho Você tem as luminárias wall washer Que já é para, como diz o nome Lavar a parede Então você tem os tamanhos O que você quer iluminar Tudo vai depender também das alturas A altura que vem a luz E também a altura do seu pé direito Local a ser iluminado Mas vamos aqui Como a gente está falando de inspiração O sol está nascendo A luz está vindo aqui O outro lado eu tenho mais sombra E aqui eu tenho mais sol Até uma hora que eu chego aqui E ele tem uma luz total por cima Ao lado eu tenho mais sombra Então eu tenho outro efeito Estamos falando de cenários E ele vai se pondo E ele continua um outro tipo de iluminação aqui Pegando aí um gancho Quando você vai fazer uma sala Que a gente normalmente faz mais cenários Ou alguma outra situação Você divide os circuitos Você pode usar uma automação Para fazer uma cena Então ora eu quero jogar Uma luz pontual para um quadro Ah eu tenho uma sala Que eu sou um atleta E eu ganho troféus e tal E eu atendo Eu sou um nutricionista esportivo e tal Pô eu ponho ali uma luz pontual Para os meus troféus Meus certificados E aí uma luz geral ali para o trabalho Entendeu? Então você vai pensando As inspirações vão te trazer repertório Para daí você estar preparado Para fazer um projeto luminotécnico Ou ainda como cliente Você estar preparado Para ter um entendimento Daquilo que o profissional está te passando Beleza? Ó brincadeirinhas de luz e sombra aqui Turistando com a esposa Também aí na parte do castelo Olha lá mais inspiração Esse aqui foi em Colônia Parece umas janelinhas De uma igreja moderna Eu não sei te dizer o que quer Que eu não entrei nesse local Mas vocês podem ver Que essas janelinhas Elas estão abertas Na mesma angulação Tem mais de 20 janelinhas E a gente tem uma sombra Com uma inclinação E aí depois eu passei em outro horário Vocês vão ver que a sombra mudou Então são brincadeiras aí Que você pode Tanto brincar com a luz Mas vocês podem brincar Com a parte a ser iluminada Então se essa parte a ser iluminada Ela se move Ela tem ali uma situação Que pode mudar Também pode ser interessante Aqui é mais uma brincadeira Naquela ponte Cheio de cadeado Nunca vi tanto cadeado É isso aí pessoal Vamos amar Aqui eu brinquei Aqui tirei a foto da luz e sombra Refletindo na ponte Então aí mais inspirações Aqui inspirações Dentro da igreja de Colônia Com os vitrais Então tem um tom de luz lilás Outros tons coloridos Que também dê um aconchego Bem legal Assim Então às vezes você tem a luz Emitida E aí a gente já entra Do conceito de refletança Daquele objeto a ser iluminado Daquele ambiente Ele pode te trazer uma outra cor Isso é importante também Bem É isso Eu trouxe aqui um resumo De um roteiro De quatro cidades Que eu passei Tirando aí foto De luz e sombra Dos locais A ideia É te trazer inspiração Pra você pensar Que a iluminação Não é só eu ligar uma lâmpada E jogar a luz ali E iluminar o ambiente Espero que tenha gostado Quartas 11 Tem mais Tchau Tchau